Oi, pessoal! Eu sou a Ana Mota e hoje eu trouxe a sugestão de um documentário que tem feito muito sucesso nas últimas semanas, viu? Bora ver qual é? Olha, é sempre muito comum a gente estar conectado o tempo todo, acompanhando tudo o que acontece ao nosso redor. Mas será que o nosso consumo de redes sociais é algo saudável? Bom, esse é um dos questionamentos do documentário O Dilema das Redes, que foi lançado pela Netflix nas últimas semanas e tem feito um baita sucesso. Inclusive, tá no top 10 da plataforma de streaming. Olha, essa produção traz depoimentos de ex-executivos das mais diversas redes sociais e plataformas digitais, viu? Eles contam pra gente alguns dos mecanismos que estão por trás dessas mídias e nos tornam viciados e prisioneiros do celular, fazendo com que a gente gaste boa parte do nosso tempo nesses aparelhos, viu? Mas se engana quem pensa que esse documentário é muito monótomo ou muito difícil de entender. Isso porque ele explica de forma bem didática como que funcionam essas estratégias. Eles usam, inclusive, cenas e atuações do cotidiano, sabe? Algumas dessas estratégias vão desde a análise do nosso tempo, do comportamento, as nossas reações, comentários, o conteúdo que a gente acessa e até mesmo informações do nosso GPS. Ou seja, tudo é pensado nos mínimos detalhes pra manter a gente conectado. Só que estar conectado não necessariamente é algo ruim, né, gente? Isso porque as redes sociais mostraram que vieram pra ficar e se tornaram um importante meio de comunicação. No entanto, essa nova produção da Netflix mostra o quão preocupante é a falta de educação digital, levantando questões como roubo de dados, aprovação social, notícias falsas, vício em tecnologia, polarização e influência nas eleições, viu? Em meio a tantas questões que são ruins, essa produção também traz os benefícios e os pontos positivos, viu? Calma. Afinal, essas mídias sociais proporcionam uma comunicação mais rápida e já ajudaram a unir famílias, encontrar doadores de órgãos e até mesmo dão aquela forcinha quando a gente precisa de uma carona nesses aplicativos de viagem, né? Quem nunca? Fato é que esse documentário traz uma abordagem sobre o que está por trás dessas redes sociais e a atenção que a gente tem que dar ao nosso comportamento. Até porque a gente pode usar essas mídias sociais, claro, mas sempre com muita consciência, né? Como eu disse, essa produção saiu recentemente lá na Netflix, agora em setembro, e eu garanto pra vocês que ela promete bons momentos de reflexão, viu? Esse foi o Ana Maria em Dica da Semana. Aproveite e já compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa prestar um pouquinho mais de atenção em como tem usado as redes sociais. Um beijo e até a próxima!